Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula online do Balé da Cidade de Itaubaté e chegamos agora a nossa terceira e última revisão do ano. Nessa revisão nós veremos mais alguns elementos, tá? Vamos ver alguns dos principais elementos da barra que foram estudados durante o ano e nós vamos começar pelo Batmantanji em primeira posição lateral a barra, certo? Nesse exercício nós fizemos um Batmantanji saindo em um tempo e ficando dois, três e fechando no quatro e mais dois Tandis em dois tempos abrindo no cinco, fechando no seis, abrindo no sete e fechando no oito. Nós vamos fazer isso ancroar, ok? A Cidade de Itaubaté e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete. A Cidade de Itaubaté e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete. A Cidade de Itaubaté e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete. A Cidade de Itaubaté e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete. A Cidade de Itaubaté e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete. A Cidade de Itaubaté e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete. A Cidade de Itaubaté e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete. A Cidade de Itaubaté e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete e fechando no sete. A Cidade de Itaubaté e fechando no sete 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 e fe Ok, na sequência agora, nós passamos para o batman gt, também lateral a barra, em quinta posição. O exercício nós vamos fazer quatro batman gt's de van, em dois tempos cada um. Quatro a la seconde, sendo que o primeiro não troca, fechando na quinta a frente. O segundo troca, troca novamente e troca novamente. Depois mais quatro batman gt's de rier em dois tempos cada um. E novamente mais quatro batman gt's de la seconde. Lembrando que o primeiro gt não troca, o segundo troca, o terceiro troca e o último troca novamente. Terminando em quinta com a perna direita na frente, depois fazemos o outro lado. Ok, vamos lá. O segundo troca, troca novamente e troca novamente. Ok, muito bem. Vamos seguindo. Agora faremos o rondé jam até, partindo da primeira posição, lateral a barra. Nós faremos dois rondé jams en dehors decompostos, sendo que você sai com um batman gt de van, um degage, leva a la seconde, leva a seconde no segundo tempo, leva até a na rier no terceiro e fecha no quarto. Fazemos isso duas vezes. Uma vez mais. Cinco de van, seis secondes, sete de rier, fechou oito. E quatro rondé jams até, em dois tempos cada um. Levan, um. Rondé jam até na rier, dois, ligando todos os pontos. Levan, três. Rondé jam na rier, quatro. Levan, cinco. Rondé jam na rier, seis. Levan, sete. Rondé jam na rier, fechando oito. Nós veremos primeiro en dehors, um lado e outro, e depois o mesmo exercício en dehors, começando tudo por trás. Ok? Vamos lá. Rondé jam na rier, fechando oito. Rondé jam na rier, fechando oito. Amém. 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 Ok, vamos lá. Na sequência agora, teremos o exercício de demi-plié e grand-plié. Partindo da primeira posição, nós faremos dois demi-pliés em dois tempos cada um. Um grand-plié em quatro tempos, passando pelo demi, descendo, depois voltando, mostrando o demi-plié, abrindo o braço com o porte-de-bra. Outro grand-plié, vai até embaixo, volta, passando o braço pela primeira, abrindo na segunda. E fazemos a transferência de posição, da primeira para a segunda, um tempo para cada transferência. Abre com o batimantan de la seconde, prepara a segunda posição, traga os braços até o brabá e os braços voltam à primeira e com uma preparação do início da aula. Fazemos o mesmo na segunda posição. Demi-plié, alongo, demi-plié, alongo, outro grand-plié. Demi-plié, em quatro tempos, mais um grand-plié, em quatro tempos, retorno o peso à perna de base, fecho a quinta posição e finalizo com o porte-de-bra. Passando os braços pela primeira e abrindo na segunda com uma preparação do início do exercício. Fazemos o mesmo em quinta posição. Demi-plié, alongando, demi-plié, alongando, um grand-plié, outro grand-plié ainda em quinta posição. Finalizando, abro a perna, não degagei a la seconde, fecho na primeira posição, como no início do exercício. E finalizo com um porte-de-bra, abrindo os braços e fechando e terminando em brabá. Vamos lá? E finalizo com um porte-de-bra. 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 Vamos ver. E finalizo com um porte-de-bra. 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 E chegamos ao último exercício da nossa revisão, que é o GRAM VATMAN. Ainda estamos estudando esse exercício para um nível iniciante. Então nós começaremos de costas para a barra em primeira posição, na preparação os braços vão à primeira e apoio na barra levemente atrás de você. O exercício nós fazemos um Batmantan de Devan, o Grand Batmantan primeiro é decomposto, lança a perna a partir desse Degagê, no 2, volta a ponta no chão, no 3 e fecha na primeira no 4. Depois nós fazemos mais dois Grand Batmantans em dois tempos, lançando a perna com energia, sem flexionar a perna de base, Grand Batmantan de Devan, fechando, Grand Batmantan, fechando no 7 e 8. Fazemos o mesmo Alacecon, abre Alacecon 1, Grand Batmantan 2, ponta 3, fecha 4, Grand Batmantan 5, fecha 6, Grand Batmantan 7, fecha 8 e na sequência fazemos a perna esquerda, ok? E finalizando, faremos o Grand Batmantan, Reverso, só que de frente para a barra agora, nesse exercício nós vamos começar Alacecon, ao invés de Anariello, tá? Então, de frente para a barra, fazemos a nossa preparação em primeira posição, fazemos um Batmantan de Alacecon, Grand Batmantan decomposto, lançando a perna no 2, ponta no 3, fechando no 4, Dois Grand Batmantans Alacecon, 5, fechando no 6, 7, fechando no 8, fazemos o mesmo no Derriere, um Batmantan de Derriere, lança a perna no 2, ponta no 3, fecha no 4, Grand Batmantan, fechou, Grand Batmantan, fechou e na sequência a perna esquerda, ok? Música E finalizamos assim a nossa revisão do ano. Espero que tenhamos acompanhado e apreciado as aulas. Com isso desejamos a todos umas boas festas, um próspero ano e felicidades a todos. Muita paz, muita saúde e obrigado por estarem com a gente. Um forte abraço. Música